Oi gente, tudo bem? Hoje é segunda-feira, terça, não tô... é segunda-feira, gente, eu tô perdida por causa que teve esses feriados, esses, né, esses negócios aí virados de ano, daí eu fiquei tão perdida. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui, tá bom? E eu vou aqui gravar, eu tô guardando louça, gente, já almocei, e aí eu tô guardando louça aqui. Aí fica tão escuro, né, gente, mas... aqui minha cozinha é escura, né, não tem jeito. Vou enxugar a tampa aqui do feijão, falando aí se for feijão de molho, assim, gente, feijão de molho, e... é isso, é... Eu tenho que varrer o chão de casa, tenho que passar um paninho, quero passar um paninho, bem assim, um paninho assim, sabe? Pra tirar o pozinho? Hoje é tarde onde é aí, tá sabe? Ontem recebi visitas aqui em casa, meus pais, minha sogra, meu irmão, minha cunhada, veio aqui, almoçou. Eu até esqueci de falar no vídeo, o John, o vídeo de... que dia que é hoje? De domingo, né? Esqueci de falar que... o vídeo do almoço, gente, que eu fiz, a minha cunhada e meu... meu irmão almoçaram aqui também, eu esqueci de falar pra vocês. Gente, sobre o pudim, ai, que presepada, não, mas ficou gostoso, ele só ficou desmanchado, ele deveria ficar um pouco mais duro, né? Que presepada minha, né, gente, pegar o pudim, é... não colocar mais ovo. Teve uma amiga aqui do canal, falou pra mim, por mais, próxima vez, por mais ovo e menos leite, parece? Deixa eu ver aqui no comentário. Ó. Deixa eu ver aqui. Gente, ó, meu zóio tá pulando, vocês tão vendo? Ó. Dá pra vocês verem meu zóio pulando? Não dá, né? Ele fica dando umas puladas. Ó, eu vou... aqui... Vamos ver se eu encontro comentário aqui da amiga. Ó, a Beatriz falou assim, Beatriz Santos, ó, tô lendo aqui. Ela falou assim, beijo Beatriz Santos, Deus abençoe por ter comentado. Você não dobrou os ovos, deveria ter colocado dois leite condensado, seis ovos e duas medidas de leite. Não joga o líquido do pudim na calda quente, espere a calda esfriar. Ela falou assim, pra mim esperar a calda esfriar, pra jogar o pudim em cima. Porque quando eu jogo o pudim, né, direto do liquidificador quando eu bato, eu percebo que faz aquele barulho assim, é... Então, boa dica, eu vou fazer isso da próxima vez. Eu vou acrescentar, vou colocar seis ovos mesmo. E as duas medidas igual eu fiz, né? E vou fazer assim, porque, gente, ficou gostoso. Mas ia ficar mais gostoso se eu tivesse feito, colocado três ovos a mais. Ó, a Marcia, boa semana pra você e sua família. Pra você também, Marcia. Clarice Aparecida. Beijo, Clarice. Beijo, Marcia. Ó, tá tudo aqui, eu tô mandando um beijo pra vocês. A Ozemi Lima tava sumida do canal. Beijos. Glaucia Santos, Bárbara Vasconcelos, Rosângela Cidinha de Lê Souza. Ela falou assim, ó. Boa noite, Rafa. Tudo de bom pra você nesse ano novo. Rafa, acho que o pudim quebrou porque tinha que ter mais ovos. Pelo menos cinco. Eu faço uma receita e a minha calda dá bastante, igual a sua. Mas nunca quebrou. O meu pudim sempre sai inteiro e eu faço no forno. Antes fazia na boca do fogão, mas sempre deu certo. Nunca quebrou o pudim que eu faço. E, Cidinha, muito obrigada, tá, pela dica. Feliz ano novo pra você também. Que Deus abençoe esse ano novo. Que seja um ano cheio de paz. Muita saúde, muita alegria, muitas realizações, tá? Pra você e pra todo mundo que me segue aqui, gente. Ó, feliz ano novo pra todo mundo. A Cidinha Lombardo falou. Feliz ano novo. A Cleo Siqueira. A Letícia Melo da Sil. Rafa, eu acho que você não explorou a calda esfriar um pouco. Você colocou o líquido no pudim, na calda quente, deu uma agruada. Acho que ela é agruada. Agruada? Não sei se ela quer dizer aguada ou grudada. Não entendi. Tá escrito agruada. Não entendi. Mais um beijo, Letícia. A Cidinha Lê falou que estava assistindo o meu vídeo novo. Falou que meu pavê tá gostoso. E ela falou pra mim. Ela me deu uma dica pra pôr no cima do pavê. Raspa de chocolate. Vou fazer isso sim, Cidinha Lê de Souza. Soraya. Beijo, Soraya. Simone Bortoleto. Ela sempre faz comentário lindo, gente. Ó o tamanho do comentário dessa amiga aqui, ó. Siga o exemplo dela. Deus abençoe, Simone Bortoleto. Amo seus comentários, viu? Nossa, eu amo ler seus comentários. Nossa. Odineia Farias. Beijos. E é isso, gente. Acho que eu já mandei beijo pra todo mundo, né? Ah, não. Tô esquecendo uma amiga aqui. Não posso esquecer dela, não. Da Vera Lúcia Cruz da Silva. Beijo, Vera. A Simone... Não sei se é Rodolfo. Vamos ver o comentário dela. Não dá pra ver. A Simone... Não tá pra você ver o sobnome. A você... Rafa, vi você limpando o forro da casa. Peguei inspiração e fui limpar o meu também. Ó, gente. Que maravilha, né? A gente inspira outras seguidoras. Outras amigas, né? A Cleide Santana falou... Feliz ano novo. Pra você também, Cleide. E beijo para a Selma. Gente, ó. Mandei beijo pra todo mundo, hein? Agora eu vou gravar um vídeo conversando aqui com vocês. Gente, esse ano novo... Olha, eu tô com um projeto aqui de... Quero falar uma coisa pra vocês, ó. Se bem falar bem de cara a cara, né? Ó, se você quer... Tem vontade de gravar vídeo pro YouTube... Vontade de ganhar um dinheiro com o YouTube... Não sabe por onde começar. Não sabe, não faz a mínima ideia de como que faz. Né? Eu aqui em casa, graças a Deus, trabalho. Gravo vídeo. Ganho com meus vídeos. Né, gente? E tenho... Fazer seis anos agora, em junho, que eu tô... Nessa experiência. É cada dia eu aprendo um pouco o YouTube. Né? E pra você que quer... Fala... Rafa, eu quero. Eu tenho vergonha e tal. Gente, eu não preciso ter vergonha. Eu não sei por que ter vergonha de catar o celular. Ninguém tá te vendo, assim. Né? Eu não sei o que que passa na cabeça de uma pessoa que tem vergonha. Mas eu respeito, gente. Porque, assim, por exemplo... Eu tô catando meu celular. Eu comecei com o celular. Bem pequenininho, gente. J1. Eu acho. Nem se será J1. E eu... Assim, você gravar... Oi, gente. Tudo bem? Você tá gravando no teu celular. Mas o problema que depois... Não é o problema, né? É. O problema das pessoas que tem vergonha é que achar que... Ah, depois vai ter visualização. As pessoas vão xixi, vão tirar sarro. Não é, gente. Ó. Essas pessoas que tiram sarro. Que você acha que vai tirar sarro. Elas te dão alguma coisa? Elas pagam suas contas? Não paga, gente. Você só sabe... Querer colocar a gente lá embaixo. Entendeu? Então, não faça isso. Eu não... Olha, gente. Eu já pensei em desistir do canal muitas vezes. Eu já falava... Ó, um bem desabafo aqui pra vocês. Eu já pensei em desistir do canal. Nossa, quantas vezes, gente. Mas, ó. Se eu tivesse desistido, eu não sabia onde eu teria chegado. Não sabia... Não teria o dinheiro que eu ganhei e ganho, né? Pra me ajudar aqui em casa, né? Comprar as coisas pra mim, pras meninas, pra casa, sabe? Eu não teria ganhado se eu tivesse desistido lá atrás. Por isso que eu falo pra você que quer começar. Começa. Não importa se tá com o celular quebradinho, igual esse aqui. Tudo rachado a tela, igual esse. Se é um celular daqueles antiguinhos. Importante o celular, ele tem que gravar vídeo. Só isso. Você tem que ter internet. Só. E, Rafa, mas o que eu vou gravar? O que você gosta de ver? Você gosta de ver as pessoas limpando a casa? Você gosta de ver vídeo de maquiagem? Vídeo de costura? Como fala? Como aqueles vídeos que ensinam a fazer as coisas? A gente esqueceu como que fala aqueles vídeos. Mas você gosta de ver as pessoas ensinando? O que você gosta de ver? O que você gosta de ver é o que você vai gravar. O que você gosta de fazer. Entendeu? Você gosta de dar vídeo falando de história? Contando história de alguma coisa? Faz. Entendeu? Não liga pras pessoas, não. A pessoa não vai pagar a conta. Não. Esquece. Para. Se você quiser... Claro, né, gente? Esse é um curso que eu vou dar. Vai ser pago sim. Por que, Rafa? Você paga? Por que você vai cobrar, Rafa? Porque, gente, aí que a gente vai ver se a pessoa está realmente interessada ou não. Entendeu? Não adianta eu dar alguma coisa de graça. Eu já tenho bastante coisa que eu já falei. Dica que eu já dei aqui no canal. Sem cobrar um real de ninguém, sabe? Mas quando é uma dica valiosa, que vale ouro. Dica, assim, que você quer... Você vê que a pessoa realmente quer mergulhar de cabeça naquilo. A pessoa vai fazer um sacrifício por aquilo, sabe? Você vai estar me ajudando e eu vou estar te ajudando, entendeu? Então, gente, se vocês quiserem entender como que faz, como que o YouTube paga, se é por visualização, se é por like, se é por seguidor, se é por... Eu já falei aqui, mas se você quiser saber como que faz, quantos que ganha, quantos que ele paga por cada visualização, quantos que é por cada mil visualizações... Gente, tem tanta informação, assim, que... Se eu começo no meu canal no YouTube, sabe? Minha cabeça era uma página em branco, sabe? Mas com o tempo eu adquiri curso pra entender por trás, tem que ter... Por trás do financeiro, a gente tem que entender ali, tem o Google AdSense, como que faz pra fazer um cadastro ali, como que faz pra colocar seus documentos, como que é esse imposto, se cobra, se Estados Unidos cobra imposto, como que faz pra converter dólar em real, como que é o banco, qual banco melhor, entendeu? Então, gente, se vocês quiserem me chamar lá no Instagram, meu Instagram é Rafael Araújo, eu vou colocar... Se eu lembrar de pôr na tela, eu coloco aqui na tela, tá bom? Mas é isso, tá bom? Aí, pode ser que algumas amigas que falavam... Rafa, mas o que eu vou gravar? Eu tenho vergonha. Gente, você não pode ter vergonha. Se você tem vergonha, não tem como. Você tem que ser você mesmo. Não adianta você imitar fulano, se trambertando, fazer igual o vídeo do outro, imitando o jeito. Não, gente, faça do seu jeito. Seja espontânea. Não imita ninguém, que isso não vai chegar em lugar nenhum. Seja você mesmo. Porque as pessoas gostam de ver... Eles gostam de conhecer e ver pessoas com essências diferentes, sabe? Com os costumes diferentes. Ai, que eu vi um passarinho voando ali. Não adianta você querer imitar fulano, se trambertando. Não, seja você mesmo, tá? Eu tô onde eu tô hoje porque eu estou sendo eu mesma. Eu nunca fui de imitar ninguém, nunca quis imitar ninguém. Eu gosto de me reinventar. Eu gosto de conhecer as coisas. Eu gosto de falar a verdade mesmo. Eu sou assim mesmo, gente. Vida real, se você me encontrar, vai ser assim mesmo, tá bom? Não vou ser outra pessoa diferentona, não. Eu sou assim mesmo que vocês estão vendo no vídeo, tá? Então, quem quiser, gente. Não tem idade pra fazer vídeo de qualquer idade. Claro, você tem que ser pra gravar vlog, pra ter uma conta na AdSense, pra você ganhar dinheiro. Pro dinheiro ir na sua conta, você tem que ser, claro, maior, né, gente? De 18 anos. Tem que ter tudo certinho, tá? Então, é isso. Eu acho que criança não me assiste não, né, gente? Eu acho que não, né? Se ela estiver com a mãe... Opa! Igual a Maria, às vezes assiste... Opa! Essa câmera não cai, não. Ah, gente, falando em câmera, vou falar mais um pouquinho aqui. Hoje em dia, eu tenho a minha câmera aqui, mas... Olha, eu já tive uma, duas, três, quatro câmeras. Essa é a quarta. É. E assim, não foi fácil, tá? E até hoje não tenho tripé grandão, mas eu quero ter ainda. E não precisa ser... Ah, a família não tem câmera. Ah, não sei o quê. Gente, se você tem condições de comprar câmera, tripé, você tem condição, vai lá e compra. Quanto mais qualidade, as pessoas vão amar seu canal, vão assistir, vão voltar. Agora, se você não tem condição, começa com o que você tem. Com o tempo que você for ganhando no YouTube, você vai investindo em equipamento, entendeu? Não precisa se apressar, não. Não precisa. Hoje em dia, eu tenho uma câmera boa, top, maravilhosa, perfeita, do jeito que eu queria. Do jeito que eu sempre sonhei, graças a Deus. Mas isso aí, gente, foi muita luta. Até chegar aqui, Fê, você acha que foi fácil? Não foi fácil, não. E nada, nada que, tudo que é difícil, não vem fácil, tá, gente? Você tem que lutar pra ter, né? Às vezes, em volta, você conquista as coisas, as pessoas em volta, vê assim, mas não vê só luta, sabe? As pessoas olham e falam, nossa, lá, tá podendo, tá comprando isso, aquilo, fulano, nossa. Ai, será que ganha a loteria? Ai, será que ganha, não sei o quê? Mas não vê só luta, como você luta, como que você todo dia tá ali, ali, sabe? Eu aqui todo dia tô gravando, gravando e pensando o que que eu vou gravar, o que que eu vou ter amanhã. Gente, vocês não vê por trás o que que eu penso? O que que eu marco no celular? Eu escrevo em lista o que que eu vou gravar? Que vídeo que eu quero fazer? Qual o vídeo que eu gostaria de fazer, sabe? Então, assim, é difícil, sabe? As pessoas, é complicado, né? Ainda bem que é um por cento, né? Que acho que é tudo que cai do céu, mas não é, não. É difícil, gente, né? A caminhada é bem difícil. O caminho certo, ele é difícil, né? Porque você tem que, né, batalhar, suar e até conseguir seu objetivo, né? Que o meu objetivo é que cada vez mais trazer inspirações para as mulheres, andando de casa, cuidar do seu lar, limpar, amar seu lar, cuidar da sua família. É a minha... O meu objetivo é esse aqui, gente. É alegrar, se alegrar, sabe? Eu gosto de ver, eu sou Rafa, divertido. Eu faço, né, as minhas caretas no vídeo, né? Os meus jeitos de fazer. Mas é assim, gente. A vida, a gente tem que rir, sorrir. A gente tem que ter aquela alegrida, né, gente? Não adianta você ser sério. Tem pessoa que não gosta de brincadeira mesmo. Eu já recebi comentário aqui. Nossa, pra que ser assim? Ai, seja mais séria, né, né, né? Gente, pessoa assim, eu acho que não tem amor próprio, não. Porque eu gosto de brincar, eu gosto de sorrir, eu gosto de fazer brincadeira com pessoas. Claro, se a pessoa for séria e eu vejo que não gosto de brincadeira, eu já... Primeira brincadeira que eu fizer, a pessoa já vinha assim, ah, eu já nunca mais brinco, gente. Eu já fico séria com ela. Mas eu creio, né, que a maioria gosta de dar uma brincada, sorrir, gente. Traz hormônio que fala... Não é... É um negócio que a gente tem na gente, se alegrar. Isso faz bem pra alma, pra gente, sabe? As pessoas voltam a ser... O mundo precisa mais de alegria e mais de amor, gente. Vamos sorrir mais, sabe? Vamos parar de ser tão sérios. A vida é tão curta, sabe? As coisas são tão passageiros, né? Vamos ser... Não, é muito sério. Ah, vamos ser sério não, amigo. Você é sério. Uma vez uma pessoa comentou aqui. Nossa, Rafa, por que fazer essas caretas? Sabe quando... É o jeito meu no vídeo, gente. É um jeito de eu me expressar, sabe? Eu não tenho nem como mudar isso. Se eu estivesse mudando, eu não estaria sendo eu. Pra que ser assim? Seja mais sério. Seja muito... Nossa, e não sei o que... Gente... Pelo amor de Deus, né? Nem falei nada. Eu simplesmente fui lá, escolhi o comentário dela e pronto. Bloqueei. Tá. Isso aqui é sério. Vai em canal de pessoa séria. Porque aqui... Ó, eu quero trazer alegria. Ao mesmo tempo, eu quero trazer inspiração. Aqui é outra coisa. Você chegou no canal errado. Bom, gente, comecei demais, né? Deixa eu limpar aqui. Eu tenho que gravar vídeo. Gente, eu falei pra vocês, né? Tem muita coisa... É... Plano, né? De coisa pra gravar. Não, não. Eu tenho que... Escrever os vídeos que eu tenho que gravar esse mês. Eu quero planejar, sabe? Fazer um moteiro. Eu quero planejar. Porque... Né? Bom... É vídeo assim, é... Fazendo destralho. Que eu tenho que fazer destralho. Eu tenho que arrumar certas coisas. Entendeu? É assim, gente. Eu ouvi de bate-papo, conversa. Igual eu falei, né? Você tem um sonho, gente. Não desista. Ai, tá escuro, né? Vou colocar assim, assim. Ah, colocar assim. Eu tô enxugando a pia. Gente, se vocês têm sonho... Principalmente agora. Ó, né? Tá no terceiro dia do ano. Tem 300 e... Ó... Três... Deixa eu ver. Seis... Dois, três, quatro, cinco. Trezentos... Dois, três, quatro... Trezentos e sessenta e dois dias. Pra nós... Correr atrás dos nossos sonhos. Deixar... O que a pessoa vai pensar pra lá? Sabe, gente? Quando eu comecei, assim... Aqui no... Aqui no YouTube, no Instagram. Quando eu vi que as pessoas mesmo da minha cidade me seguiam. Tem pessoa, né? Que vai falar... Meia pessoa da minha cidade tem vergonha. Gente, divulga o seu canal no Facebook. Ah, meu. Eu tenho vergonha. Tem pessoa da minha cidade que vai tirar sarro de mim. Deixa, deixa. Aqui já me tiraram sarro também, gente. E quantas pessoas que não tiraram sarro de mim aqui do YouTube? Tem lá no Instagram, trabalhando com Instagram. Fazendo divulgação. Quantas? Me fala. Hum... Tá lá. E quem era a outra lá que conversava com ninguém, né? Quando eles falam, né? Lá quando gravava... Quando grava vídeo falando com o celular, tá? Não fala que a gente tá conversando com ninguém, né? Eu sabe. E quantas... Depois dessa pandemia, minha filha... Quantas pessoas que não surgiram pra esse mundo de internet pra vender? Se não vendesse, né? Não ia ter o que comer na mesa. E, né? Aí... E aí me fala. Deixa. Um dia essas pessoas que tiraram sarro de você aí... Elas vão querer fazer o mesmo que você faz. Vai perguntar como que faz. É isso que eu recebo hoje em dia. Ah, como que faz? E na hora que você tirou a sarro de mim, como que ia fazer igual agora? Hum? Então, isso é bem isso, gente. Não fica assim com vergonha, não, tá? Seja forte e corajosa. Não desanima. Porque o teu Deus está contigo. Tá bom? A gente tem que ser bem assim... Tem muita fé na gente nas coisas. Porque... E muita força de vontade. Senão... Você não... Você não conquista nada. Se eu não tiver força, né? De vontade. É... Mas é isso, gente. Eu vou... Ó, eu acabei de estender essas roupas aqui, ó. Descobertorzinho que eu levei na minha cunhada. Deu pra lavar só ontem, né? Esse vestido eu fui lá na... No ensaio de ontem. Eu quero gravar um vídeo... Arruma-se comigo para o ensaio. Eu não gravei no dia, mas eu quero gravar... Não sei se é no dia mesmo, gente. Ó o tamanho da bacia da minha sogra. Misericórdia. Parece uma piscina, né? Aí daqui a pouco eu vou pôr... A roupa do meu esposo para... É... Arruma-se na lista. Para lavar, né? Ai, gente. Tenho que fazer um... 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 Sabe? Ó, chega no final do dia... Eu paro assim e penso... Nossa, como eu não parei para assistir vídeo. Eu fiquei fazendo o tempo inteiro fazendo as coisas. Eu sou assim, gente. Eu quero me dar esse luxo, sabe? De algum dia assim... É que eu arrumo uma coisa, arrumo uma outra... Ver o dia passou. E os dias estão passando muito rápido, né? De ficar assistindo um pouquinho, sabe? É... Porque eu fico o tempo inteiro grudada na minha casa. Arrumando casa. E... É claro, né? Eu fico atrás das meninas. E aí brinco com elas. O tempo inteiro. Eu só estou fazendo almoço. A Maria está brincando comigo. De fazer comidinha. Ela está lavando comida comigo. Ela não está ali do meu lado. Fazendo gracinha. O tempo inteiro, né? Claro. Estou dando atenção para ela. E ao mesmo tempo com a casa. E estou trabalhando ao mesmo tempo fazendo vídeo. Gente, como que nós mulheres somos guerreiras, né? Menina. A gente fez tanta coisa ao mesmo tempo, né? Parabéns para nós. Nós merecia... Né? Um salário todo mês do governo de casa. Porque, né? Faz, gente. Ó. Nós trabalha mais do que nós trabalhássemos fora. Lá fora de casa. Entendeu? Tipo, sai todo dia. Acho que dentro de casa a gente trabalha mais, né? Mas eu vou ser o vídeo por aqui, gente. Foi um vídeo bate-papo. Eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, né? E, como eu falei para vocês. Pensei muitas vezes desistir. Nossa. Porque eu vi fulano fazendo isso. Ou fulano falando aquilo. E agora, hoje em dia, estou, né? E para ninguém. Né? Quem... Ó. Para cada pessoa que achar isso, achar aquilo. Faz um pix na minha conta de 100, 200 reais. Que vai me ajudar muito, né? Melhor do que com opinião. Opinião que não vai me ajudar em nada, né, gente? Mas é isso, gente. Feliz ano novo. Ó. Aqui para vocês. Deus abençoe. Ontem eu recebi bastante mensagem mesmo. Feliz ano novo. Né? Das amigas aqui do canal. Eu fiquei muito feliz, gente. Vocês terem lembrado, né? De me dar feliz ano novo. Eu falei para vocês na live da Fazendo Pavê. Eu falei, falei. Mas, né? Vim falar aqui de novo. Feliz ano novo. Beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Comenta aqui, gente. Se quiser o curso. É o meu curso. Tá? O curso que eu... É... Eu fazendo live. Vou ver o que eu vou fazer. Se eu ver que essa pessoa vai querer mesmo. Né? Gente, essa rendinha aí. Essa já ajuda demais a gente casa. Ainda mais que as coisas são tudo caras, né? A gente que é mãe. Não tem serviço. Não tem por onde correr. Vocês vão ver. Ah, se vocês gostaram também de gravar. Tem gente que não gosta de gravar rotina. Tem gente que não gosta de expor. Gente, o que eu expõe aqui. É a minha vida de dona de casa. Que todo mundo tem. Todo mundo faz. Todo mundo lava a louça. Todo mundo vem para casa. Cria que a dona de casa é assim. Né? Mas é isso, gente. Ó. Beijo. Eu vou fechar a porta aqui até amanhã, tá? Tchau.